Missão Antida, acabei de vaciar aqui com a gasolina Podium, R$ 3,99 o litro, quase R$ 4,00 o litro, tá aqui ó. E eu vou fazer uma média nela, ver quanto vai dar. Vou fazer a média aqui ó, gasolina Podium, R$ 3,99. Coloquei R$ 30,00 para fazer um teste de média.